Bom dia pra você de casa que está nos acompanhando no Balanço Geral desta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Nós estamos trazendo as atualizações referentes à pandemia da Covid-19. Pra isso, é claro, em frente ao Hospital Municipal de Campanha, aqui de Sorriso, que contabiliza hoje, de acordo com o boletim de número 507, que foi emitido através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 18.331 casos são confirmados da Covid-19 aqui em Sorriso. Em 24 horas, foram cinco novas confirmações de infectados, um número que vem se mantendo, nessa média, abaixo de 10 casos confirmados por dia nessa última semana. Já o número de curados foi registrado em 17.950 pessoas que se recuperaram da doença. São 12 pacientes que deixaram de serem monitorados e acompanhados pelas equipes de saúde nas últimas 24 horas por terem se curado da doença. Com relação ao número de atendimentos aqui do Hospital Municipal de Campanha, 96 sorrisenses passaram pela unidade em busca de atendimento e consultas médicas. 54 coletas de materiais para análise laboratorial e diagnóstica foram coletadas na nossa unidade, que é a referência no combate à pandemia em Sorriso, e que no próximo dia 20 irá mudar de endereço, como nós já noticiamos aqui no Balanço Geral. O número de casos ativos, ou seja, de pessoas que ainda estão infectadas com o vírus, registrou 148 pacientes, menos oito casos, uma média, felizmente, que também continua baixando. Seis pessoas estão internadas em unidades de saúde, sendo três pacientes que necessitam de cuidados mais intensivos através da unidade de terapia intensiva, além de três pessoas que seguem em enfermarias, números que se mantiveram iguais de ontem para hoje. Quatro profissionais da Secretaria de Saúde, como nós também informamos aqui no Balanço Geral ontem, estão afastados em isolamento domiciliar para tratamento da doença. E agora um dado triste. Após 17 dias sem registro de mortes, o número de óbitos relacionados a complicações da doença chegou a 233 vidas perdidas, com registro de mais um óbito. Trata-se de Ângelo Dalmolin, pai do deputado Chuchu Dalmolin. Ângelo era pioneiro de sorriso e foi velado na manhã desta quinta-feira no CTG. Todos os detalhes sobre esta triste perda você acompanha ainda hoje aqui no Balanço Geral. Com imagens de Marcos Rafael, Bruno Mota para o Balanço Geral.